Se teve uma coisa que a gente percebeu que mexeu com todos os contextos possíveis foi a pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é que tem sido o trabalho e a atuação do Sebrae nesse momento da pandemia junto a esses negócios de impacto. A gente sabe que também houve uma corrida para o mundo digital e isso tem potencializado várias ações, inclusive o programa de aceleração que você citou rapidamente. Eu queria que você falasse do Impacta, que é algo que vai começar a rodar também nos próximos meses para que as pessoas possam acompanhar as evoluções e conhecer também os empreendimentos. Pois é, a questão da pandemia foi uma surpresa para todo mundo. É uma surpresa que já tem um ano e a gente ainda continua aprendendo a lidar com elas. Os pequenos negócios sofreram muito quando tudo isso começou. Nem todo mundo estava na era digital e foi todo mundo pego de surpresa e teve que se adaptar. A gente apoiou muito esses empreendedores no ano passado. Desenvolvemos um site que foi o Especial Coronavírus, que tinha muito conteúdo, que tinha orientação e consultoria gratuita para esses empreendedores. E agora a gente está em um novo momento. Passados um ano, essa parte do digital, os empregadores foram conseguindo entender e agora é de fato sobreviver nesse momento, nessa nova realidade deles, das entregas, dos deliveries. A gente continua produzindo muita informação, muito conteúdo, muitos eventos com informações rápidas, porque o que a gente aprendeu é que a internet é rápida, que o digital é assim. Então, a gente está tendo esses conteúdos mais pílula para poder apoiar. O Impacta, em especial, ele é um programa de aceleração que tem uma duração de seis meses. O negócio fica com a gente nesse período recebendo mentoria, consultoria e um apoio bem mais direcionado. Ele acontece uma vez por ano. E agora, então, a gente só vai ter a próxima edição no ano que vem. Mas, no segundo semestre, a gente vai ter esses eventos para o estímulo de novos negócios de impacto, para a criação e o desenvolvimento de novos negócios de impacto. Naquela máxima que eu tenho dito de que a gente precisa dar um passinho para trás, falar mais sobre o tema e fazer com que mais pessoas pensem no tema. Então, para o segundo semestre, que está logo ali, a gente vai ter muitos debates sobre a temática de impacto. A gente quer fazer uma conversa com negócios tidos tradicionais para a gente começar a discutir não mais apenas os negócios de impacto, mas também o impacto dos negócios. E aí é aquele negócio que é um negócio tradicional, mas que pode ter pequenas iniciativas de impacto, mas que lá na frente vão ajudar a salvar o mundo. Juliana, a gente falou da cereja do bolo, da discussão com os empreendedores, da conexão entre os investidores e empreendedores, que é também um meio de campo complexo de ser feito e precisa ser trabalhado sem pausa. Mas eu queria que, já nesse finalzinho, nesse último bloco, a gente falasse um pouco mais sobre os desafios do Poder Legislativo. Afinal de contas, a gente está na TV Alerja. Trouxesse um pouquinho quais são as dificuldades encontradas e relatadas pelos empreendedores quando se fala dessa questão do acesso aos financiamentos e voltadas especificamente ao negócio de impacto, que ainda é uma bolha, que as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso e que são poucos hoje que a gente consegue identificar como negócios já estruturados, que estão se desenvolvendo, mas que têm uma atuação importantíssima para transformar a realidade, como você mesma disse. Então, quais são as dificuldades que esses empreendedores relatam e que podem ser também os desafios da política pública para que a gente impulsione esses negócios aqui no Estado? Acho que, hoje, a principal dificuldade desses pequenos negócios é, de fato, essa expansão deles, né? Porque a gente faz todo o processo. Eles modelam, eles fazem o NVT, começam a buscar clientes e chega um momento que aquele próximo passo de como ganhar novos mercados, como que isso vai se dar? E aí eles ficam nessa dúvida, né? Vou buscar um investidor e aí para ele buscar um investidor, já dando um spoiler sobre o guia e as dicas que o investidor deu, né? Ele tem que estar não só com o modelo dele bem redondinho, mas ele já tem que ter uma equipe estruturada e aí nem sempre um pequeno negócio sem equipe. A gente conhece milhares que é eu-quipe, né? Então, para ele buscar um investimento, ele tem que ter equipe. Para buscar investimento, ele precisa ter um plano de expansão. Mas como é que ele expande se ele ainda não tem a equipe? E aí, esses desafios, ele vai começando a se sentir um pouco amarrado. E aí, o que eu vou buscar? O que eu faço? Por outro lado, ele pensa, não, então eu vou tentar poder público, eu vou tentar participar de chamadas públicas. E aí, o que falta é capital de giro, porque a gente sabe que quando tem essas questões das chamadas públicas, né? Ele não vai receber logo ali, tem um prazo até prestar o serviço e, de fato, ele receber. E aí, de novo, como é que ele trabalha? Como é que ele entrega se for um produto? Se for serviço, tudo bem, entre aspas, porque as contas não aguardam. Mas se for um produto, como é que ele primeiro produz para depois conseguir? E aí, ele acaba não conseguindo entrando também nas chamadas, né? Então, quando a gente fala, parece que é, então tá, então não tem saída. Mas não, na verdade, tem. A saída é a gente conseguir trabalhar em parceria de tal forma que os investidores consigam dizer, olha, a gente busca isso num negócio. E as instituições que apoiam os empreendedores, assim como o Sebrae e outras aceleradoras, outras incubadoras, pensam, tudo bem. Então, eu já vou desenvolver esse negócio para quando ele sair daqui ter um caminho natural ele chegar modeladinho para você. E, nesse paralelo, a gente olhando essas chamadas públicas e tendo essas discussões de será que todas aquelas documentações, todos aqueles certificados, todas aquelas questões de uma chamada pública normal se encaixam para esses negócios que estão começando que talvez se a gente tirasse três certidões ou três exigências eles conseguiriam entrar e conseguiriam atender. Acho que tudo passa por essa base do entendimento do modelo do negócio, do momento dos negócios, e não do ideal que a gente gostaria de ter, porque senão a gente vai realmente ficar nessa distância, com esse gap aí. Desencontro, né? Exatamente. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Juliana, por ter aceitado o convite de trazer aqui essa novidade, o lançamento da segunda edição do Guia de Oferta de Capital para os Negócios de Impacto, que vai estar disponível aí na plataforma do SEBRAE e também nos canais aqui do Fórum de Desenvolvimento. E fique ligado, porque esse Pato de Papo também está em formato podcast, é só você procurar na sua plataforma de áudio predileta por Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima.